A equipe de enfermagem não gosta de mim, o povo não gosta de mim, agora o que eu faço? Vou chorar, só pode né, só pode querer chorar porque a equipe não gosta de você. Bom, tem muitos enfermeiros recém-contratados que devem estar passando por isso. Se você é um desses, já deixa o seu like, deixa nos comentários. Você que está se formando, manda para os seus colegas também que estão se formando porque isso acontece com uma certa frequência. E eu estou aqui para poder passar informações importantes que podem te ajudar lá na frente. Beleza? Bora lá? Bom, o que acontece? A equipe nunca te viu, não te conhece. Independente da sua cor, do seu tamanho, do seu gênero, ninguém nunca te viu. Você é novo a meio de pessoas que já estavam ali. Então, entenda que você é intruso no setor e você ainda chegou como chefe. Não é à toa que existem piadas de chefe. O chefe chegou, a gente faz isso, o chefe falando mal do chefe. Cara, isso é uma realidade. As pessoas não gostam muito do chefe, de forma cultural, mas não é a que ela não gosta. É porque é uma coisa enraizada mesmo. Então, você tem que entender o seguinte. Você tem que ser consciente disso que estou te falando para que você possa quebrar essa barreira, quebrar a subjeção. como que você chega num local que você não conhece ninguém e começa a fazer aquelas pessoas gostarem de você. E é isso que você tem que treinar. A sua graduação, eu tenho certeza que ela não te ensinou isso. Eu tenho absoluta certeza que a sua graduação não te ensinou isso. Ou você aprendeu de experiências da vida, ou você vai passar muito perrengue. Então, você tem que treinar isso. Então, vamos lá. Quando você chega, você é uma pessoa estranha, coordenando, supervisionando uma equipe. Então, você tem que cativar. Quantos técnicos trabalham com você que você os supervisiona? Então, começa a conversar com eles individualmente. Não chamar para a reunião. Pelo amor de Deus, entenda aqui. Entenda o que eu estou querendo dizer. Começa a conversar com aquela pessoa, porque é o seguinte. Ser humano conecta com o ser humano. Pessoas conectam com pessoas. Então, começa a buscar pontos de conexão. Ah, você é casada. Que legal. Ah, você tem filho. Entendeu? Ah, você já foi naquela festa. Ah, você já fez o curso do professor Édera da Prática. Então, você começa a conectar com pessoas a partir do momento que vocês têm alguma coisa em comum. Então, é isso que vai fazendo você mostrar para essas pessoas que você é uma delas. Um cargo diferente delas. Entendeu? Então, este é o ponto que você tem que começar a trabalhar. Como é que eu conecto com, sei lá, tenho oito técnicos de enfermagem. Como é que eu conecto com esses oito técnicos de enfermagem? Não vai ser no primeiro dia. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Éder. Sou enfermeiro. Estou aqui para somar com vocês. Eu tenho certeza que vocês têm muito para me ajudar. Sem vocês, eu não vou conseguir fazer uma boa gestão. Já chega falando a verdade. Chega falando que você precisa muito deles. Que eles vão ser... E vai de verdade. Não é só que chega que eu estou falando, não. É de verdade. Você vai precisar muito deles. Vai ser os seus braços e as suas pernas. Seus braços e as suas pernas, tá? Enfim, então, isso é extremamente importante para você, tá? Fazer conexão com a sua equipe. Assim, desde o primeiro dia. Então, tente quebrar isso. Agora, cuidado para que isso não se transforme em amizades fortes. Conecta o suficiente para você entender e eles entenderem que você é enfermeira e eles são os técnicos de enfermagem. Vocês têm um bom relacionamento. Não confunda uma amizade mais a fundo a qual vai atrapalhar você fazer a gestão. Cuidado, cuidado, tá? Tem gente que, para tentar deixar a equipe do lado dela, ela perde a liderança. Você vai ser demitido. Anote. Você vai ser demitido. Então, você tem que ter eles na sua mão no sentido da gestão. Você não pode perder a gestão. Nossa, Edna, mas eu tinha que chamar a atenção daquele técnico. Mas eu estou com medo, eu cheguei agora. Você tem que fazer o seu trabalho. Se você não chamar a atenção, o plantão vai virar uma baderna. Ah, errei. Todo mundo que erra sabe que errou. Errei, mas ninguém nem chegou aqui para falar nada comigo. Ah, então aqui é de boa. Aquele enfermeiro lá é tranquilo. O enfermeiro lá é fraco. Nem me chama a atenção. Então, entenda o seguinte. Você tem que entender que, ao mesmo tempo que você precisa se aproximar deles, você também não pode deixar o plantão solto. Tem que ter ordem no plantão. Então, tem que ter, ó, enfermeiro coordenando para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. E é você que vai fazer isso. Mas ninguém. É você que vai fazer isso. Então, você que está na coordenação da sua equipe ali. Então, não é porque você chegou que você não vai chamar a atenção de um técnico de enfermagem que você precisa. no cantinho, sem ninguém ouvir, sem ninguém ver. Fala, vem cá, te conversar para você. Olha, aquela situação que aconteceu lá no leito, olha, não pode se repetir, porque chama no cantinho, orienta, fala. Entendeu? A pessoa fala assim, nossa, que legal. O enfermeiro me chamou, fui lá no cantinho, conversou comigo, me explicou. Que legal. Isso mostra o quê? Respeito e liderança. Quer ser chefe? Grita para as pessoas que o outro errou. Grita no meio de todo mundo. Isso é ser chefe. Tá? Você não pode ser chefe. Você tem que ser líder. Então, tem várias características importantes para você entender como que a equipe vai gostar de você. Então, a equipe não gosta hoje de um enfermeiro por várias razões. Primeiro que você é novo quando chega. Novo na idade, pode ser que sim, mas novo porque você começou a trabalhar ali naquele momento ali. Você já tem uma equipe com anos de experiência, talvez, ali naquele local. Então, você tem que chegar mostrando a sua garra de enfermeiro. Quando eu falo garra, não estou falando que você tem que mostrar que você tem que dar patada ou algo do tipo. Mostrar a sua força, mostrar a sua garra ali, fazer liderança, entender eles, acolher, defender a sua equipe. Um médico vem falar muito grosso com a sua equipe técnica, você já entra na frente. Isso vai te dar um valor muito grande. Não deixa um médico falar alto com o seu técnico de enfermagem. Mostra que para ele falar alguma coisa para aquele técnico, ele tem que falar para você primeiro. Porque você é o líder. O líder entra na frente. Ou você é um bunda mole e deixa o médico falar alto com o seu técnico de enfermagem. Ou você entra na frente. Doutor, o que está acontecendo? Deixa eu ver o que aconteceu. Vamos resolver isso daqui. Entra na frente e defende a sua equipe. Não fique naquela. Nossa, o médico hoje acabou com a técnica de enfermagem trabalhando comigo. Você foi um bunda mole. Você deixou o médico descascar com o técnico de enfermagem. Mesmo que o técnico esteja errado. O médico tem que conversar com você e não com o técnico de enfermagem. Você que tem que ouvir que a sua equipe errou. Estamos errados mesmo, doutor. Nós erramos. Isso não vai repetir e a gente vai reparar o dano. Assuma o erro da sua equipe. Isso é ser líder. Tem que aprender. Acho que eu tenho que dar aula de liderança para a galera. O povo tem medo do médico. Não é para ter medo do médico. Você tem que pensar o seguinte. A equipe é sua. Você que defende ela. Então é você que puxa a orelha deles também. Mas nunca em público. Sempre em particular. Beleza? É isso.